eu olho uma foto dessa eu não aguento não quer ser modelo é meu jesus ajuda aqui levanta menina eu sei levantar, levanta a moto então, mas pra você me ajudar, eu vou cansar a tua levanta, vai pega na traseira dela um, dois, um, dois, três, vai lá rapaz, o moreno tá ignorante, né cara que é isso, moreno, você não é assim tem a cama morena para sua segurança e para a proteção das pessoas ao seu redor não tente fazer nada do que você vai ver agora ave maria o o o o as Não! 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 Aaaaaaah! Aaaaaaah! Oi! Ai, 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 ai! Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Replay instant... Aaaaaaah! 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 Vamos lá! eu olho uma foto dessa eu não aguento não eu quero ser modelo é meu Jesus ajuda aqui levanta menina levanta moto então vai para você me ajudar eu vou cansar levanta vai pegar na traseira dela um dois dois três vai lá eu vou mandar jones está autorizado está autorizado jonas deu um pequeno tombinho mas foi foi normal é aceitável tá dentro dos padrão filé tá filmado a galera que você fala assim é louco É o ritmo de festa! Pega isso para o berço, menino! Calma, é que tu morreu um! Acabou no grau ainda, rapaz, você viu? Olha lá, olha lá! Não, aquele lá vai voltar para passar no eles! Eu estou achando que ele vai embora! Vai passar no eles, se ele passar no eles, está bom! Sai do meio da moita, rapaz! Calma aí! O eles é lá! O eles é lá do outro lado! Gente! Olha aqui, gente! Já estrearam a ponte, não deixaram o amigo! Não deixaram o amigo sozinho no buraco, não! Não deixaram o amigo para trás, não! Eu falei que tinha alguma coisa de errado, que estava demorando! Já que só falaram mesmo! Vai, um, dois, três! Não escutei barulho de moto, nem nada! Bota a ponte do moto aí! Parceria assim, deixa o amigo para trás! Opa! Acontece! 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 A gata preta com o vermelho aí, tomou um banho! Só estou preocupado, é que eu dou o celular! Não faz nada! Entendeu isso? Moeu tudo! Ele está aqui no bolso! Aperta do lado, vê que você liga! Só botou o faraço! Só perdeu! Faz a gambiar aí, gente! Bota um arame aí! Não, não! 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 Deixa eu parafusar ele um pouquinho! Aqui! Eu tenho um canivete aqui! Será que não dá para afrochar não? Sei, amigo! Tchau, tchau!